Outro produto que eu já venho trabalhando com ela, né, e já está no ponto de consumo, é a couve, a couve manteiga, né? Então eu vou mostrar como é que está, e são as primeiras folhas, depois, conforme for tirando outras folhas, obviamente não vou mostrar mais, né? Mas eu vou mostrar o ponto que ela está, que já dá para colher também, né, nesse sentido de que é consumo próprio, é couve à vontade, né? Bem natural, sem produto agrotóxico, né? E colhido bem fresquinho, e o prazer de ver crescer e poder colher, né? Que é uma coisa, é a parte mais gostosa, na minha opinião, o prazer que eu tenho, né? Vamos ver. Então está aqui as folhas, né? Seria assim, as primeiras folhas que eu vou tirar, elas estão bem vigorosas e bonitas, né? E sempre falo, eu não planto muito, assim, a quantidade, porque não é para venda, é para meu consumo. Então o que eu vou tirar vai ter folhas, assim, sobrando, né? Então assim eu vou mantendo a minha alimentação, digamos. Tem mais um pé de couve para cá, ele está sozinho, isolado, está muito bonito, por sinal. E era o seguinte, ela veio misturado nas mudas, isso aqui é brócoli ninja, né? Ela veio misturado, aqui, ó. Então se a pessoa não conhece, fica por isso, fica achando por que não está produzindo o brócoli, né? Mas na verdade, isso aqui é couve e manteiga que vem misturado. Então eu vou aproveitar e tirar as folhas junto. Então está aqui, né? As folhas que eu tirei agora pela primeira vez, ele enche um cesto desse, né? Então aqui, para você consumir em casa, é bastante couve, né? E aqui está garantido a couve da minha feijoada já, está pronta. Então assim vai, né? Agora quando começa a colher, o pé de couve já desenvolviu um pouquinho, começa a soltar muita folha, um em cima da outra. Então, embora que couve dá para se colher durante muito tempo, quando chega, digamos, sei lá, estou chutando, uns dois meses, exageradamente três meses, eu tirando as folhas, eu acabo erradicando, eu arranco e planto outras coisas, senão você enjoa. Mas se deixar, ela produz seis meses, oito meses, um ano, dependendo da manutenção que se faça com ela, né? Mas eu tiro em determinado momento, porque enjoa. Eu aproveito o espaço e coloco outra coisa, né? Mas está aqui, a primeira colheita, tudo prontinho. E aí, tirado os pezinhos, ela fica assim, ó. Aí, ó. E essas folhas daqui, em três dias, elas estão prontas para consumo de novo. Essas folhinhas aqui, ó. E aqui do lado, aproveitando e mostrar, tem as cebolinhas, o cheiro verde, né? Aqui, ó. Então, as cebolinhas, ó. Esse, o que eu não colhi ainda, esse que eu colhi primeiro, esse que eu colhi na segunda vez, né? Então, eu vou congelando e guardando. Esse aqui, logo, logo, eu vou tirar, né? Mas é o que eu estou mostrando. Ao invés de se arrancar pela raiz, que você perde toda a cebolinha, o que eu faço? Eu corto, rente o chão, eu deixo brotar. Olha como é que ela brota de novo, né? Então, para venda de comercial, não serve que tenha as pontinhas meio danificadas, porque foi cortado, né? Embora que nasça outros brotos com pontinhas boas, mas já não é tão vigorosa. Mas, para consumo doméstico, ela é ótima. Então, você consegue fazer, assim, dois, três cortes, antes dela querer florar. Então, você aproveita muito mais tempo o mesmo pé de cebolinha, ao invés de arrancar pela raiz.